E aí ninjas, como é que vocês estão? Tudo de boa? Bom, hoje eu vou aqui reagir ao rap do Carlos Geek, Nivel Gara e também ao rap do WLO, Humanos vs. Deuses, beleza? Que é de um anime que tem um nome mó complicado, então eu não vou falar aqui, só que vai tá aí no título, tá? Mas gente, então bora começar aqui a reagir então. Só que antes disso, se inscreva aí no canal, ativa o sininho e deixa aí o seu like, beleza? E agora sim, bora começar aqui a reagir. Espero que goste, vamo ver. E aí gente, tive que só que dar aqui um cortezinho bem rapidinho, mas bora lá continuar aqui o nosso react, beleza? Bora lá então. Tá ligado, o tempo tá se esgotando Pai chão de areia Deixa o rio de sangue se espalhando É mais vermelho que Suco de morango Seu tempo tá acabando Vamo que vamo Hoje vai ter mais sangue que em Santa Ceia Já era pra você, playboy Pai chão de areia Ninguém me para Você sabe A bad Vocês temem o menino gara A areia tá na bag E afirma Que segue Se afirma O sorriso Doentio De moleque Eu e o Shukaku Nós somos Os bravos Respeita Patente Senão nós te reduz a caco Vai pagar de valente Na ponte que partiu Pra te já Cabou, meu irmão Mas isso é feita que eu Olhe bem pra minha testa Da hora aí Toda é o amor da minha testa Toda é o amor da minha testa Essa gente me detesta Quero ver quem me contesta Quem me contesta Se ferer seu corpo O sangue fluirá Seguido rapidamente Por ímpetos de dor Mas com o passar do tempo A dor finalmente desaparecerá Com a ajuda da medicina Pode passar ainda mais rápido O que é mais perigoso É o ferimento no coração Porque não existe nada Mais difícil de curar Ferimento no coração Ferimento no coração Eu tenho um Ferimento no coração Me chamo de abominação Queria pelo menos um dia Ter um pouco de paz Mas é tão raro Já tento me matar Mas dessa vez Eu ia chamar um Depois de tanto tempo Eu vou sair dessa escuridão Na noite você me ajudou muito Obrigado de coração Olhe bem pra minha testa Olhe bem pra minha testa Esse aí é professor da hora Em gente Lembrando que o rap dele Vai estar aí na descrição Caso você queira vir Beleza? Da hora De nada Acabou gente Bom A minha reação final foi essa Gente Esses rappers aí Eles estão me surpreendendo Sério Tá muito louco Parabéns aí pra você Curti demais E uma coisa que eu acho Que ficaria da hora Era se tivesse Cenas do Gara Aí beleza No rap Pra ficar mais agitado Mas fora isso Ficou super legal Beleza? Gostei Agora bora aqui Pro próximo Rap Que é do Anime Que eu não sei o nome Bora Bora lá gente Bora reagir aqui Agora o Rap Humanos Versus Deuses Deuses Wlio Beleza? Então bora lá gente Ó a vibe Parte é um Deja vu Quem entendeu Entendi Quem é que esse é o irmão do TKRX? Parece muito Já gostei já do bicho hein Caraca parece que ele se dá Olha esse anime hein gente Olha ali o Na hora que foi que nem o do filme do Thor A letra Que louco Espera aí M.J.N.E.R Calma aí Calma aí Calma aí Que eu vou Estava falando besteira Mas gente Eu não assisti esse anime Tá Antes que vocês Comentem alguma coisa Aí tá Eu não assisti Ah Então é que é um dos Deuses nórdicos E gregos E romanos Né Deixa aí nos comentários Aí gente Como é que é esse anime E se ele vale a pena De eu assistir Deixem aí E também Aonde que tem ele Beleza? Caraca que rap Da hora demais Mesmo que o Deus Tenham levado a vitória Até o frente A sua morte Se mantém de pé Veja o forfundo Entre Deus e ser humano Como vai ser de sério Como vai ser de sério Bora lá Arruma Lutas até amor Da hora Acabou aí Pronto Chega Eu vou ver Em todos pra mim você é somente um humano inocente, então seja engolido pelo mar, enquanto é perfurado pela força do trident duelo veloz de arma divina, desça a calma diante de um mar, se a saque ataca por sua espada, sendo capaz de um... Ah, agora que eu perguntei, é humano versus deus, então tem a parte dos humanos e a parte dos deuses, nossa hein, deus, só que agora que eu perguntei isso daí Caraca, tem muita gente ligada nesse anime, que isso? Caraca Olha o spoiler O combate entre deus e se humano, em meio à arena começou, só um pode sai vitorioso, só um pode sai o vencedor Né? É meio óbvio Nossa Olha ele Bora hein, vem, pula Fica do lado, mas enfim, é pro agente O combate entre séries, considerados profanos, lutas até amor, com as armas divinas, se os romanos vencerem, ganham mil anos de vida Nossa Acabou, será? Acho que sim, né? Gente Gostei demais, hein Calma, calma, calma aí, para de repetir Gente Eu não sabia da exercício desse cara não Meu Deus do céu, ele tem quantos inscritos já? O que? 3, 3 milhões, 5, 10? Que isso? Ficou muito legal, gente, sério Esse aqui é do Nota 10, sem dúvidas Muito legal E também, gente, comentem nos comentários aí, gente Se esse anime ali é legal, beleza? E aonde tem para eu assistir ele, beleza? Então é isso aí Espero que você tenha gostado Esse aí foi mais um react, né? Dois reactes E até o próximo vídeo Tchau Tchau